Um setor que movimenta todos os anos 13 bilhões de reais somente no Brasil, considerada atividade esportiva e jogos eletrônicos, reúne em torno de 92 milhões de jogadores de videogame. Tão importante que um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa quer realizar competições anuais em Santa Catarina. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. A LESC recebe troféu Assembleia Cidadã por serviço de inclusão social. Chuvas e os prejuízos voltam a ser tema no Parlamento. Seminário discute violência contra jovens. E ainda em clima de Natal, o Parlamento avalia 2022. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A LESC foi realizada no plenarim da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a 14ª edição da Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, promovida pela AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Durante o evento, profissionais de saúde, como médicos especializados na doença, repassaram informações sobre prevenção, diagnóstico, nutrição e hábitos saudáveis de vida. Há quase 20 anos, Isolete Maria Leal trabalha como agente comunitária de saúde no bairro Forquilinhas, na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Uma profissão que exige dedicação e que serve como elo de ligação entre os serviços de saúde e a comunidade. O trabalho do agente comunitário, ele é focado na família, né? Então a gente faz o que? A gente vai visitar as famílias. De preferência, a gente quer que a família abra o portão e a porta para a gente poder entrar. Para a gente poder conhecer o que está se passando nessa família. Se ela está bem, se ela não está, né? Se precisa de algo que a gente possa extrair lá do posto para levar a essa família. Tu participa da vida do paciente. Tu és psicólogo, tu és médica, tu és enfermeira. Tu és tudo ali para aquela paciente, entendesse? Até para um curativo, eles vêm e perguntam. É bom isso? É bom aquilo? E a gente vai ensinando aos pacientes o que é bom e o que não é. Isolete foi uma das participantes da 14ª edição da Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, promovida pela AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Durante o evento, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa, profissionais da saúde, como médicos especializados na doença, repassaram informações sobre prevenção, diagnóstico, nutrição e hábitos saudáveis de vida. O objetivo da capacitação é levar conhecimento qualificado e técnico para os agentes para que eles possam levar à população e para que eles estimulem também a prevenção, o autocuidado da população. Porque quanto mais cedo forem diagnosticados os cânceres, maiores as chances de cura. Então é super importante que a pessoa receba esse conhecimento sobre como cuidar-se, como prevenir, como fazer seus exames, como manter em dia, como buscar resultado. E toda essa informação é levada na casa dela através do agente comunitário. Jurema é diretora voluntária da AMUC e coordenadora dos cursos de capacitação que são realizados em parceria com as prefeituras. Desde que os cursos começaram a ser realizados em 2012, mais de 3 mil agentes foram capacitados. Este programa, nós temos muito carinho por ele, porque nós descobrimos também que o que a população quer é ouvir pessoas reais, pessoas que vão até ela, que conversam com ela, e não personagens de livros e de novelas. Então os agentes são as pessoas mais qualificadas para conversar com a população. Pela capilaridade, porque eles chegam em todos os lares, pelo acesso, porque as pessoas recebem os agentes e porque eles conhecem a realidade da saúde da sua área de atuação. É importantíssimo capacitá-los. Entre os agentes comunitários de saúde, a importância dos cursos de capacitação é reforçada. Quando a gente vem nessa capacitação, eles sempre passam para a gente conhecimentos além do que a gente já conhecia. Eles abrem os olhos da gente para mais além. É muito importante porque às vezes a pessoa está lá, não faz um preventivo, não faz a mamografia. Então a gente conhecendo aqui, sabendo tudo o que está se passando aqui, a gente leva para a família. E cativa aquela família para ir no posto de saúde, fazer um preventivo, fazer... Vamos lá, vamos no médico, marca o médico, faz uma mamografia, entendeu? Para a gente pegar a família, que é o foco. É isso aí, família é a base de tudo e é sempre muito bom a prevenção. Santa Catarina conta todos os anos com competições esportivas e envolve milhares de jovens em diversas modalidades. São os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. Agora surge a proposta de realizar um evento parecido, mas para jogos eletrônicos. Não é para menos. O Brasil é um dos países que mais gasta nesse setor. Por ano, a média é de 13 bilhões de reais. A estimativa é que existam mais de 92 milhões de jogadores de videogames no país. E este ano estão previstos três grandes eventos em território nacional. Tudo isso dá mais força para o projeto que tramita na Assembleia Legislativa. Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia discutiram a situação dos Jogos Eletrônicos no Estado, com base na Lei nº 18.396, de 2002, de autoria do deputado Jair Mioto, que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina. Os esportes eletrônicos também, além de ter um fator econômico, a profissionalização vai trazer patrocinadores, vai trazer renda para o Estado, também tem um fator pedagógico, na medida em que o poder público está trazendo para si essa questão da tecnologia. Entre os assuntos abordados estão investimentos na área e a possibilidade da criação de um EJASC, que segue os moldes do JASC, os jogos abertos de Santa Catarina, mas com modalidades voltadas para os videogames. O debate contou com a participação de Jairo Antônio Martins, CEO da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, Marcondes Borba, diretor de tecnologia da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos, e Jussier Rossano, presidente da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos. Para nós é um marco, para nós é um start de um grande projeto, porque quando a gente está regulamentando a prática do esporte eletrônico em âmbito estadual, significa que a gente está promovendo algo mesmo de valor. Nós não estamos promovendo algo somente por promover, mas estamos procurando trazer algo de valor para toda a sociedade, para todos os praticantes também de esporte eletrônico. O mercado de games é considerado um dos mais bem estabelecidos no setor de tecnologia. Apenas em 2022, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar o ano com um faturamento de 33 bilhões de dólares. A cifra é estimada pela edição deste ano da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, organizada e divulgada pela PwC Brasil. O estudo ainda aponta que a soma de receitas dos setores nacionais do segmento deve crescer a uma taxa de 5,7% ao ano até 2026. Esse índice é maior que a projeção de crescimento global dessa indústria, prevista em 4,6%. É um sonho nosso que realmente você tenha também uma inclusão, a nível de jogos em Santa Catarina. Nós acreditamos que nós podemos ter justamente uma abrangência muito grande e também uma inclusão muito grande de muitos alunos da rede estadual que possam justamente estar fazendo alguma coisa parecida ou em parceria com os JASC. O Estado catarinense classifica como esporte eletrônico as competições profissionais de jogos que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores, em partidas online ou presenciais de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência. Com essa medida, os praticantes dos jogos eletrônicos são reconhecidos no Estado como atletas. Em parceria com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa promoveu o seminário para profissionais que atuam com pacientes estomizados em municípios do Vale do Itajaí. Capacitação. Essa é a palavra que define os dois dias de seminário de atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. O evento ocorreu em Blumenau, no Vale do Itajaí, e reuniu 75 profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e assistentes sociais de 28 municípios de Santa Catarina. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Neudi Sareta, em parceria com a Escola do Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde, organizaram o evento. A importância do evento é capacitar os profissionais da atenção primária, dos hospitais, das regionais de saúde, referente à atenção e à concessão de insumos para pessoas estomizadas. O estado de Santa Catarina hoje tem uma gama bem grande de insumos que ela fornece, a gente tem todo um fluxo e uma orientação para o autocuidado que acontece nos municípios, então é importante, até pela rotatividade que acontece hoje nos municípios, dessa capacitação. Então, essa em Blumenau é focada na macro do Vale, então pega as regionais de Blumenau e Itajaí e todos os municípios de abrangência dessas duas regionais. A vantagem de eventos como esse é que os participantes voltam para os municípios e passam a atuar como multiplicadores dos conhecimentos e práticas adquiridas. Um dos palestrantes, que é um antropólogo, falou sobre as maneiras de abordar a doença com os pacientes. Mostrar que existem modelos ideológicos toda vez que duas pessoas se encontram. Então, o encontro de uma pessoa da área de saúde com uma pessoa que tem um problema e a necessidade de estar na área de saúde acaba criando alguns obstáculos na relação. A ideia é justamente mostrar como a gente pode trabalhar em cima desses modelos ideológicos de uma forma alegre, bem humorada e mostrar vários pequenos macetes que ajudam você a se aproximar mais do seu cliente ou paciente, como você queira saber chamar. E essa aproximação acaba criando um resultado muito melhor no seu atendimento. O secretário de Saúde de Blumenau destaca a capacitação para os profissionais que lidam com os estomizados no cotidiano do trabalho e que precisam de um olhar atento. Nós também precisamos avançar muito, principalmente naqueles casos dos pacientes que precisam fazer a reversão das ostomias. Claro que hoje o tema é bem mais amplo, mas nós temos sim, sem dúvida nenhuma, aqui com a experiência dos profissionais da região, todo o trabalho desses profissionais, aqui um momento importante para compartilhar essas informações, para desmistificar muita coisa. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é muito importante aqui em Blumenau receber esse momento, receber esse evento aqui da Assembleia Legislativa. A seguir, o Parlamento Catarinense recebe troféu do Prêmio Unali. De volta com o Jornal do Parlamento. Um ato solene realizado no plenário da Assembleia Legislativa marcou a entrega do troféu Cidadão, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais ao programa Antonieta de Barros. O projeto, desenvolvido pelo Parlamento Catarinense, oferece oportunidade de estágio de adolescentes de famílias de baixa renda. O programa Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi premiado com o troféu Cidadão, na categoria Projetos Especiais. O presidente da Unali, a União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, e responsável pela premiação, veio pessoalmente ao Parlamento Catarinense para fazer a entrega do troféu ao presidente Moacir Supelsa, em ato solene realizado no plenário. A divulgação do prêmio foi no dia 11 de novembro, durante uma cerimônia realizada em Recife, capital de Pernambuco. Um projeto que foi instaurado por esta Casa Legislativa, que tem um resultado fantástico pela inclusão social, principalmente de jovens, de estado de vulnerabilidade, mas principalmente abrindo a oportunidade desses jovens serem oportunizados no mercado de trabalho e se prepararem aqui para enfrentar no dia a dia e na vida lá fora. Então, é uma satisfação realmente poder estar aqui, de um belíssimo projeto, e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes, quando presidiu a Unali, em 1996, foi o idealizador do troféu Cidadão como forma de estimular projetos nas Assembleias Legislativas de todo o país. Esse é um projeto nacional, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 23, pode usar o título Assembleia Cidadão por esse projeto fantástico, que é feito com adolescentes de vulnerabilidade econômica social. E o bom de tudo é que eu criei esse prêmio. No período em que eu fui presidente da União das Assembleias do Brasil, nas visitas eu descobri que cada Assembleia faz um trabalho além do que é previsto. E muitas vezes fica escondido, nem mesmo os deputados ou funcionários da própria Assembleia sabem. E essa foi uma forma de a gente mostrar e gerar uma competitividade, porque no outro ano cada um vai querer esse troféu. E o recurso que é destinado é para aplicação no próprio projeto, que muitas vezes, por ser dinheiro público da Assembleia, não é possível aplicar no projeto. Assim eles vão poder fazer uma aplicação. A responsável pelo programa, Antonieta de Barros, falou sobre a premiação recebida. O selo da Assembleia Cidadã, que permanecerá na casa por um ano, mais o troféu e mais R$ 20 mil, que é a premiação que será investido no PAB. O PAB leva o nome da nossa querida deputada Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo. Então, tenho para dizer que este ano, para a coordenadoria de estágios, foi um ano de grandes conquistas e próspero. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, participou do ato solene e destacou o diferencial que o programa Antonieta de Barros representa na vida de jovens e adolescentes. Os estagiários que vêm para cá, que vão se preparando, vão conhecendo a vida a mais, vão estar preparados para quando terminar o estágio, serem incluídos na sociedade, poder encontrar um trabalho, estarem mais preparados para poder encontrar um trabalho. Depois de dois anos do surgimento do PIX, o sistema de transferência instantânea de valores entre contas bancárias recebe a primeira mudança, mas só vale a partir do ano que vem. O PIX, grande novidade nas transações financeiras adotado no Brasil em fevereiro de 2020, passa por mudanças. O Banco Central do país explica que as novidades acontecem para simplificar as regras e melhorar a experiência do usuário, além de manter o nível de segurança sem alteração. Uma das novidades, que começam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, é que os bancos não precisam mais manter um limite de valor por transação. Desta forma, quem tem um limite de R$ 3 mil, por exemplo, pode usar tudo em uma única movimentação. Quando for aumentar o limite, o cliente precisa aguardar um período entre 24 e 48 horas para ter a autorização efetivada. Já na diminuição do limite, o banco precisa atender imediatamente. Nas contas de empresas, os limites de transação ficam a critério das instituições bancárias. Outra mudança promovida pelo Banco Central brasileiro é que o cliente vai poder pedir um horário noturno diferente, sempre dependendo do pacote oferecido pelo banco. O horário noturno, considerado padrão, é entre 8 da noite e 6 da manhã. A partir do início de 2023, as instituições bancárias vão poder oferecer a opção das 10 da noite até 6 da manhã. Por fim, mudanças vão acontecer também no PIX-SAQ e no PIX-TROCO. Durante o dia, o limite passa de R$ 500 para R$ 3 mil, enquanto no período noturno passa de R$ 100 para R$ 1 mil. As alterações, conforme o BC, pretendem adequar o padrão usado nos caixas eletrônicos para os saques tradicionais. É, e que as mudanças sejam gradativas, lentas. A Assembleia Legislativa e o governo de Santa Catarina afirmaram nesta tarde de ontem, na tarde de ontem, perdão, um convênio de cooperação que vai facilitar as consultas da legislação vigente no Estado. O Poder Executivo passa a ter acesso a base de dados de consulta legislativa do Parlamento para a inclusão dos decretos estaduais que serão compilados e consolidados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o Procurador-Geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e o Secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, assinaram um termo de cooperação que dá ao Poder Executivo acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, que é mantida pelo Parlamento. A partir deste convênio, o portal www.alesc.sc.gov.br, barra legislação, que permite ao cidadão realizar pesquisas sobre as leis estaduais, passará a contar também com os decretos estaduais. A Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos da Assembleia já trabalha há vários anos na compilação e consolidação de leis. Agora, a extensão deste serviço, em cooperação técnica com o governo, deve avançar para os decretos normativos da legislação. Os decretos também serão compilados e consolidados. Na verdade, os decretos complementam as leis, regulamentando-as, e é importante que o cidadão que acessa as leis também possa acessar os decretos e possa fazer isso de uma forma consolidada. O objetivo é aprimorar esse mecanismo de busca, de consulta, permitindo uma ferramenta que consolide as versões alteradas dos decretos. Hoje nós temos decretos em que houve sucessivas alterações, em alguns casos, mais de mil alterações, e a gente precisa de uma ferramenta tecnológica que possibilite que o cidadão tenha acesso à versão atualizada, a versão em vigor de cada decreto. O portal de pesquisa da legislação será reestruturado no ano que vem e irá exibir a compilação das normas estaduais publicadas pela LESC e também os decretos. A Assembleia vai fornecer ao Poder Executivo apoio técnico e operacional para a inclusão, compilação e consolidação dos decretos, trabalho que deve ficar sob responsabilidade de representantes indicados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Administração. Nós imaginamos, com a nossa base de dados lá, que num período de 120 dias nós conseguimos fazer toda essa migração e a partir disso começar as indexações, ou seja, é um processo gradativo. Então, trazer essa massa de dados que nós temos lá e a partir da expertise que já tem, a equipe da Assembleia, começar a fazer a indexação dos decretos com o banco de legislação, com as leis complementares, as leis originais e assim por diante. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que o convênio é um avanço, permitindo a pesquisa de forma bem mais fácil e atendendo os princípios de acessibilidade e transparência. É mais um passo de que tanto o Executivo quanto o Legislativo fazem aquele dever de nós podermos dar conhecimento para as pessoas de todas as ações que são feitas, tanto aqui no Legislativo quanto lá no Executivo. E permitindo que aquele que vai entrar no site da Assembleia Legislativa também possa ver as ações do Executivo. E vice-versa, aquele que entra nas ações no site do Executivo possa ver também todas as ações da Assembleia. Acho que isso tem muita importância e vai ao encontro daquilo que a população quer, de poder conhecer as ações de cada poder. Depois do intervalo, chuvas e prejuízos voltam a ser tema na sessão ordinária. Já estamos de volta. Um seminário realizado na noite de ontem discutiu a violência contra a juventude. Entre os dados apresentados estão os casos de vítimas negras e da periferia e que afeta todas as classes. Mostraram um panorama da violência cometida contra a juventude no Brasil e em Santa Catarina, discutindo as formas de enfrentamento e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa fatia da população. Esse era o principal objetivo de um seminário, que foi realizado na Assembleia Legislativa, promovido pelo Conselho Estadual de Juventude. O grande objetivo desse evento é trazer especialistas, um na área da saúde, um na área cultural e um na área jurídica, para a gente entender como o Conselho de Juventude a gente pode atuar de forma mais eficiente na defesa dos direitos desses jovens. Segundo o presidente do Conjuve, em 80% dos casos, as vítimas são jovens negros ou pobres. E a violência contra a juventude não é apenas física. A gente está falando de abordagens policiais mais grotescas, quando a gente está olhando um público específico, a gente está olhando invasões dos domiciliares, a gente está falando de, inclusive, assassinatos, balas perdidas, que muitas vezes a gente é noticiado pela televisão. Então o objetivo aqui é fazer com que a gente consiga olhar o preconceito de uma outra visão. Voltado para membros do Conselho, o seminário trouxe como um dos palestrantes o advogado José Ribeiro, coordenador jurídico da Nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina. Alguns avanços a gente consegue observar, mas de grande forma a gente observa que esses avanços eles se dão muito mais pela própria movimentação dessa sociedade e dos movimentos sociais do que do Estado brasileiro. Outro palestrante foi o produtor cultural e professor Marcos Caneta Rufino, que reforçou a importância da cultura no combate à violência contra a juventude. Há uma dificuldade de compreender que sociedades que não se desenvolvem culturalmente, sociedades que não se desenvolvem culturalmente, não se desenvolvem economicamente, não se desenvolvem intelectualmente e consequentemente causam problemas muito sérios para as sociedades de um modo geral, para os bairros pobres, para os bairros ricos, para as cidades, para o setor trabalho, para o setor produtivo. O seminário ainda contou com a participação do professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a gente pensa em termos de juventude, a gente deve lembrar que são pessoas que foram crianças e que muitas vezes passaram por violências e são futuros adultos, na maioria das vezes, infelizmente, às vezes, alguns não chegam nisso. Um panorama psicossocial e emocional dessa nova geração, que hoje está aí dentro da juventude, de muita depressão, muito isolamento, muito sofrimento psíquico, até a questão da proteção mesmo, do ambiente comunitário, são elementos que vão impactar diretamente na saúde, não só desses jovens, mas também da família e da comunidade em geral. Na sessão ordinária de hoje, as chuvas voltaram a ser lembradas. Ainda sem levantamentos totais dos prejuízos econômicos, a preocupação do Parlamento catarinense é com a agricultura de pequeno porte na Grande Florianópolis e a indústria calçadista em São João Batista. Durante sessão ordinária, o deputado Ismael dos Santos usou a palavra para apontar os grandes prejuízos causados pela forte chuva que atingiu Santa Catarina nas últimas semanas. São João Batista, na Grande Florianópolis, foi um dos municípios mais afetados. Conhecida como a capital catarinense do calçado, a cidade declarou estado de emergência no início de dezembro. As inundações causadas pela enchente atingiram mais de 80% da cidade e cerca de 30 mil pessoas tiveram algum tipo de prejuízo. Essa já é considerada uma das maiores enchentes da história do município. O deputado visitou São João Batista e comentou sobre os grandes prejuízos causados. O fato mais marcante e preocupante foi São João Batista, porque 85% da cidade ficou debaixo da água. E por ter uma topografia praticamente de planície, isso prejudicou muito, em especial, a indústria calçadista, que é o grande motor, vetor econômico da região e é a capital estadual do calçado. E qual é a nossa preocupação? Em conversa com o prefeito Pedro Ramos, o Pedro Oca, ele é muito sensibilizado, foi inclusive as lágrimas. Eu aqui torno público o que ele falou, porque ele falou isso, a mídia lá local, ele tem uma empresa com mais de mil funcionários e teve um prejuízo de 12 milhões só na empresa dele, na entrega que faria agora para as vendas de Natal, de calçados, enfim. Então, é preciso que o governo estadual e o governo federal também se sensibilizem. O governo federal, mas nessa questão do FGTS, enfim, mas o governo estadual criando linhas de crédito para que nós não venhamos ter a economia quebrada em São João Batista. Situação crítica, né? Mas vamos mudar de assunto, deixar um pouco mais leve, afinal, hoje é quinta-feira. É época de Natal e a Assembleia Legislativa entrou no clima. Ontem, aqui no hall do Parlamento Catarinense, teve apresentação sobre o ano e o Papai Noel estava um pouco diferente. O hall do Poder Legislativo se transformou em local de celebração antecipada de Natal. Com a presença de deputados e servidores da Assembleia Legislativa, ocorreu a apresentação do coral do Parlamento, que entoou músicas típicas do período natalino. O presidente Moacir Sopelsa falou sobre um ano difícil e de muito trabalho. Tenho comigo que a casa, ela é uma casa composta pelos deputados e pelos servidores. Um precisa do outro. E o trabalho que é feito aqui é um trabalho harmônico, um trabalho que todos cumprem com seus deveres e isso nos deixa, faz com que a nossa casa seja uma casa respeitada, uma casa que trabalha para as pessoas. O chefe do Poder Legislativo destacou que a Assembleia Legislativa é feita do trabalho realizado pelos deputados e os servidores no desempenho de suas funções. Nesse momento, me cabe desejar que ainda nessas poucas semanas que faltam para nós concluirmos o ano que todos possam ter o pensamento do dever cumprido e que o Natal possa ser um Natal de família, um Natal santo, um Natal de revermos também as nossas ações, os nossos erros, as nossas virtudes e também de perdoarmos, de encontrarmos junto aos nossos familiares a vida que todos querem. e desejar também que 2023 possa vir com muita saúde, com muita prosperidade, mas especialmente que todos possam alcançar os seus objetivos de ter em família uma vida justa e uma vida digna. Também prestigiaram o evento a deputada Ana Campagnolo e os deputados Kennedy Nunes, Mauro de Nadal e Sérgio Mota, além do presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, a ONALI, deputado Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. É isso, o Jornal do Parlamento fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com muito mais para você ao meio-dia e meia. Um ótimo fim de semana e amanhã tem destaques da semana. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho